Uma força policial unificada especializada em crimes que ultrapassam fronteiras como a exploração ilegal da Amazônia, o crime organizado e o tráfico de drogas. Essa é a missão da Ameripol, que teve seu documento de fundação assinado hoje em Brasília. Esse órgão internacional também será responsável por aprimorar e capacitar as forças policiais de todos os países membros e terá como secretário-geral o diretor da Polícia Federal do Brasil. Com 15 países signatários e diversos acordos de cooperação policial e jurídica, o Brasil participou hoje da fundação da Ameripol, uma entidade internacional de segurança semelhante à Interpol, que viabiliza prisões e investigações entre diferentes países. Será possível um sistema de contribuições, profissionalização dos quadros e isso vai dar agilidade a investigações, desde os crimes ambientais na Amazônia, que são transfronteiriços, transnacionais, até, evidentemente, esses crimes relacionados a narcotráfico, narcomilícia, tráfico de armas, roubo e furto de veículos dos dois lados da fronteira, são temas em que a Ameripol vai ser uma instância de agilização dessa atuação e fazer com que haja aplicação da lei com mais velocidade na América Latina. O ministro Flávio Dino falou também sobre a continuidade das investigações sobre o suposto recrutamento de brasileiros pela organização terrorista Hezbollah, atualmente envolvida na guerra entre Israel e Palestina. A prudência cautela o respeito aos direitos dos cidadãos brasileiros, seja eles quem forem, demanda que a Polícia Federal assim haja. Está agindo tecnicamente, com total independência, uma investigação exclusivamente brasileira e que no tempo próprio os resultados serão comunicados. Segundo o ministro, serão mantidas a independência e a neutralidade da Polícia Federal no conflito. A Polícia Federal não opina sobre conflitos internacionais e a Polícia Federal não tem lado. O lado da Polícia Federal é o lado da lei. Então o tweet visou exatamente deixar claro qual é o papel da Polícia Federal e repelir essas tentativas internas e externas de vincular a atuação da Polícia Federal, autorizada pela justiça brasileira, a interesses de grupos políticos que estão aqui ou mesmo de outros países.